Desafio de basquete, chuá Carolina. Olha só, a Carolina tá até sorrindo, a Carol tá sorrindo, assim é coisa boa. Mas ela tá sorrindo porque tem uma bola de futebol aqui, porque se fosse basquete não dá certo pra gente não. Estou aqui com o meu amigo Zani do Gol Contra. E aí galera? Vai lá, segue o canal dele, se inscreve tudo lá que tá tudo certo. E hoje a gente vai fazer um desafio misto aqui, um desafio com os pés e com as mãos. É, porque se fosse só com a mão ia ser muito injusto, né? Não ia ter muita competição, então a gente tentou e meter uma bola de futebol aí no meio. Você já participou do canal chuá? Já, já participamos e tomamos uma teia de vocês, que vocês basqueteiros se uniram, se juntaram, foram até o Rio de Janeiro e ganharam da gente na Pelada. Isso é uma palhaçada, tá entendendo mais? Sabe o que era engraçado? Os caras que tem o canal de basquete, todo mundo treina, o canguru, você conheceu que salta, que cabeceia a trava. Que homem, que homem. Ele treina todo dia, atleta, faz atletismo, treina salto em distância. E aí você vai ver os boleiros, treinam todo dia, o levantamento de copo e tal, e aí vai dar muito certo, né? Chegou na hora do vamos ver. O desafio vai ser simples aqui. Três lances livres e três chutes da linha de lance livre. Então tem que acertar a sexta nos três. Quem fizer mais pontos ganha, quer castigo? Pode ser, pode ser um castigo aí. A gente inventa o castigo. A gente vai pensando aqui durante o desafio. A gente inventa o castigo, então. Fechou. Fechado, então? Vamos que vamos. Vou dar as mãos pra você começar, então. Ah, que legal você, botando pouca pressão. Assim que eu gosto. Vamos fazer o seguinte, eu começo no basquete, você começa no futebol. Fechou. Fechado, então. Vamos. Vamos embora. Se você não pensar, você tem todas essas, vai ficar complicado pra mim. Porque eu acho que eu não vou fazer nenhuma dessas aqui. Ele tem um histórico de arregar muito. Ele tem um histórico. Tem, né? Eu espero que o histórico continue e vai ganhando muito e tal, porque tá complicado pro meu lado. É isso, vamos. Boa time, vamos. É igual eu tiver contado aí no sul. Você sabe, se o pé vai agir, se você sabe que eu não vou acertar. O pé você vai acertar, é só deixar isso. É uma dificuldade, mas toda a gente vai fazer isso. É só a grande atividade. É, né? Vamos embora. Eu sei muito esse gol. Eu sei muito. Nada, nada. Vamos, time. De uma história. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Mas o Jardim já não tem treinado essa partida. Mas ele perde o erro, né? É, né? É. E eu só vou fazer agora? Aí, pra você, ele faz isso aí. Aqui, pra você, ó. Mas eu acho que o nível mais do Jordan ainda tem um gap ali. Ainda tem, né? Tá perto. Bateu, não bateu no ar? Tá perto, bateu no ar. Bateu no ar. Bateu na tabela no ar. Tá perto, galera. Tá perto, galera. Mas ainda tá no nível mais do Jordan. Mas tá quase lá. Eu já acertei duas. A gente vai fazer no bolo geral, né? Fechado? Fechado. Vamos embora que você vai acertar, velho. Você não me enganou. Você acertou um monte de bola de três aqui. Tá querendo me enganar. Um monte de bola de três. Mas vamos, que eu tô com o fio de bola. Vamos acabar. Tá bom. Focou um bocadinho. Quebra a munheca. Você quebra a munheca. Boa! Você é tudo, você é tudo. Eu sou bom. A munheca, a munheca entrou bem. Como é que você pegou o lance com o... Eu vou gostar de dois deles lá, velho. Fecha o olho. E arremessa. Mentira. Se você acertar... Ó, morra, hein? Parou, acabou. Isso aí valeu sete. Eu já ganhei o desafio. Não importa mais nada. Eu fiz acerto. Não precisa de mais, velho. Não precisa de mais. Não precisa de mais. É isso, eu tô feliz de mais, velho. Eu tô realizado. Estou realizado. É isso. É isso. É isso. Meusos do basquete. Eu falei, é pivô. Pivô. Eu entendo muito. Eu entendo muito nesse negócio de sexta. Pivô de demais. Nossa. Depois dessa, você já mereceu ganhar já. Já. 2x2. 2x2 serviços pra cada um. Você mereceu até um bônus. Eu tenho desempate. Se empatar. Se empatar, eu tive um desempate pela bônus. É do arremesso Bird Box aqui, né? Bird Box. Nesse Bird Box é lá Michael Jordan. É isso. Você começa agora. É, né? Agora a pressão tá comigo. Vamos. Vamos. É isso. Eu não sei que nem a tabela de primeira. Foi bem complicado. Mas vai melhorar. A gente tá aqui pra evoluir. Olha, tem gente que vai mal nos desafios. E tem eu. Olha, tá bem difícil. Eu tô com bastante dificuldade. Aí eu começo a acertar. Cinco passos pra esquerda. Dica de Gabriela. Dica de Gabriela. Vou usar a dica dela e vou fazer isso agora. E eu tô com muitas dicas aqui dos professores que entendem. E estão me passando todas as informações. As próximas eu vou acertar. Não tenho a menor dúvida. Porque depois dessas dicas, se eu não acertar, eu sou um palhaço. Agora você fez retro. Começa a dizer que o Zane vai mudar de esporte a partir deste vídeo. Esse era pra ser meu forte, né? Esse era pra ser seu forte. Beleza. Tá bela. A gente progredindo. Sempre evoluindo. Sempre buscando algo melhor. Agora é sexta. É. Agora... Você já pegou o peso? É isso. É a última razão. Vou acertar. Vou acertar. O pé tá muito, mas muito torto hoje mesmo. Não tá indo. E não vai acontecer. Agora... Se fosse pra acertar o logo, você teria ganho. Você acertou duas vezes. Não, eu teria feito os três pontos. Duas, né? Porque as outras foram fora da tabela. É verdade. Mas, ó. Dois a dois. Você tem o desempate. Você tem que acertar um. Se você acertar uma... Um eu vou acertar. Um eu vou acertar. Vou fazer... Jus é o meu nome. Ei, isso. Nada. Nada. Tô tranquilo. Respeita muito o meu trabalho. Tô no trabalho. Tô tranquilo, doutor. Tá chegando. Gabriel. Passa aquela altura aqui. Você entendeu? Aquela energia. Energia do cara, Gabriel. Aqui, ó. Tô aqui bloqueando toda essa energia. Tô bloqueando toda essa energia. Tô aqui, ó. Bora, energia. Marcando, ó. Acertei. Ó. Pela ordem. Lado esquerdo, lado direito. No meio. Agora é descer. Agora é descer. Agora é descer. Cê viu? Tô nivelando. Tô nivelando. Tô nivelando. Tô nivelando. Falta. Agora, ó. Agora é descer. Agora vai. Agora. Agora vai. Meu idocêntico é am Alberto lö白? Não. Não, não, não. Se gostar, você vai de olho fechado com o código. Vai. Olha, antes. Pira. Tudo tem limite. Tudo bem em mente, isso aí que você fez, agora não teve a melhor chance. Não, 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 aqui não, aqui não, aqui nesse local aqui, nesse local aqui, aqui ó, deixa eu justar, é aqui ó, é aqui ó, é aqui ó, é só aqui, é bird box. Ah, eu falei que eu tenho histórico de arregar, eu tenho histórico de arregar nesse desafio de basquete, o pior que você não sabe, tem uns desafios que eu chego a empatar e falo agora eu vou virar. Ah, eu já vi algum aqui, você vem como é. Mas tudo bem, tudo bem, Isani, só pela sua cesta você mereceu ganhar. Mereci e foi o troco, né, porque vocês foram lá no Rio, ganhando a gente, e eu vim aqui ganhar no basquete em São Paulo. Porque o futebol, a gente pode até, se a gente não quiser colocar essa parte do futebol, a gente nem coloca. Não consigo nem coloca, tá, mas vai ficar engraçado, vai ficar divertido, eu acho que vai ficar legal, então tem que votar sim, porque pô, você tentou aqui um bird box Michael Jordan com o pé, cara, e se você fizesse essa cesta? Com o pé, ia ser da hora, hein? Eu acho que a gente poderia parar o planeta. E passou perto, né? Sensacional, eu sei demais. Mano. Obrigado, tem o castigo, né? Tem o castigo ainda, qual o castigo que você quer, um peteleco na orelha só, de leve? Um peteleco na orelha? É. Nossa, vamos lá, né, a orelha aqui é pequena. De leve, nada muito forte, não. Ai, agora pegou. Esse pegou, esse pegou. Pegou mentagem da cabeça. Pegou, veio da nuca, é aquele peteleco que vem da nuca, que vem levando e pega na orelha. Vai ficar vermelha, vai ficar vermelha, é sério. Ah, tá vermelhinho. Eu sou alvo aqui, eu sou alvo aqui. Mas ó, obrigado pelo convite. Jani, valeu. Galera, ó. Brigadão. E já se lia que vai ter desafio lá no GoContra com a gente também, hein? Então, vamos lá e se inscreve pra poder assistir. E aí, vamos ver se lá você ganha, né? Nossa, lá eu vou me redimir. É lá que eu me redimir. É isso, quero ver então. Fechado? Se inscreve lá no GoContra, valeu. Galera, se inscreve nas redes sociais de todo mundo. Deixa seu like, compartilha. Tamo junto, é nóis.